Olá Bernaticos, tudo bem com vocês? Vamos de resenha em resenha hoje um comograma capilar da Alpharal Cosméticos que é simplesmente sensacional. Além de linha para salão de beleza, também tem linha de home care que é que eu vou trazer para vocês hoje. Gente, esses produtos da Alpharal Cosméticos vocês encontram só pelo insta dele, certo? Então, vamos lá. Vamos começar com as máscaras, tá? Que é de nutrição, reconstrução e hidratação, tá? E temos também shampoo e condicionador da mesma linha, certo? Gente, essa linha se permite sensacional. Esse comograma é maravilhoso. Eu tô gostando muito de usar e também trabalhar com eles, tá? Eu usei a etapa de hidratação para trazer para vocês, tá? Já usei a nutrição, já usei a reconstrução, porque desde o dia que eu comprei na feira que eu venho fazendo esse tratamento e simplesmente eu senti uma diferença enorme nos meus fios. O cabelo ficou mais hidratado, macio, sedoso, com brilho e é claro, saudável, né? Você sabe que eu faço muitas transformações no meu cabelo, eu uso muita química, então, tenho que manter sim o meu cabelo saudável, hidratado, nutrido e reconstruído, tá? Não vá nessa que alisamento vai hidratar seu cabelo, o botox vai fazer nação profunda, que não vai. Você precisa realmente cuidar dos seus cabelos, dos seus fios. Você precisa hidratar, nutrir e reconstruir. No meu Insta, eu fiz uma postagem mostrando qual a necessidade de cada cabelo, então, vocês vão lá no Insta, vê lá a postagem, porque lá também tem uma tabela de um comodrama para vocês, tá? E lá vocês vão unificar o que é que o seu cabelo necessita mais, tá? Como vocês me conhecem, o meu cabelo é um pouco ressecado, até demais, então, o meu comodrama se baseia em nutrição, então, eu faço mais nutrição no meu cabelo do que hidratação e reconstrução. Como o meu cabelo não dá danificado, eu não faço reconstrução no meu cabelo a cada 15 dias, eu deixo pra fazer uma vez no mês, tá? Gente, o resultado da máscara de hidratação da Alpharal foi esse aqui, pra vocês verem. E cabelo bem levinho, olha o brilho desse cabelo, brilhoso, tá? Eu sequei o cabelo no secador e vim com a touca e dando esse efeito liso, maravilhoso. Olha esse cabelo, a leveza que tá e o brilho que a máscara, a maciez e a hidratação que deu foi simplesmente sensacional. Kit vem com shampoo, esse aqui que eu tenho, tá? É um shampoo e condicionador de 500ml, mas tem um outro kit com hidratação de 1kg e shampoo de 1 litro, certo? É um shampoo de maçã verde, com condicionador também, tá? O shampoo, eles falam que é um empesa suave e condicionador é hidratação profunda, tá? Esse shampoo aqui, eu simplesmente gostei dele porque ele não deixa o cabelo ressecado, você consegue lavar sem sentir aquele cabelo áspero, tá? E o condicionador, eu realmente percebi que ele é melhor que a hidratação. Eu pensei que eu tava passando uma hidratação no cabelo e não um condicionador. É simplesmente sensacional. A máscara, quando você começa a retirar, deixa o cabelo bem macio, completamente desmaia em sua mão, tá? Essa aqui é a máscara da hidratação. Ela fala que ela tem cap... 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 max... andiroba e vitaólios, tá? 300 gramas... hidratação, ela fala que é uma massa capilar de hidratação aos fios enquanto dão brilho, sedosidade aos cabelos. Promove selamento de cutícula, revitalização de longa duração. Manda de usar, você vai lavar o seu cabelo e vai deixar por 7 minutinhos e depois é só condicionar, enxaguar e finalizar como desejar, tá bom? Gente, essa linha da Alpharal, como eu falei a vocês, vocês só encontram pelo Instagram, certo? É uma máscara branca, bem cheirosa, cheirinho bem suave assim. Eu tô sentindo um cheirinho de um pouco de maçã verde, tá? Consistente, mas ela não é uma máscara densa, tá? Você consegue luvar e é uma máscara bem desembaraçante. Tô gostando muito de usar essa linha, tá? Do comograma capilar da Alpharal, porque é simplesmente sensacional, tá? Quero dar dica pra meninas aqui. As meninas me perguntando quando eu soltei o vídeo da Enrolê, aonde é que eu encontro esses produtos. Como eu falei a vocês, vocês encontram no site, no site não, no Instagram deles, tá? Eu vou deixar aqui embaixo o Instagram da Alpharal Cosméticos. Vocês encontram lá. Vocês não vão achar em loja de cosméticos, no Mercado Livre, eu não sei se for a própria loja da empresa, mas não acha facilmente, tá? Eu conheci essa marca pelo Instagram e fui na feira, na Festiré, saber mais um pouco da marca, porque eu fiquei muito interessada. É uma das linhas que eu pretendo trabalhar com ela num salão, tá? Então, por isso que eu corri atrás pra procurar saber, né? E vocês sabem, tudo que eu acho, eu testo no meu cabelo, antes de colocar pra trabalhar no salão e também pra trazer novidades pra vocês, tá? E se vocês gostaram desse vídeo, já sabem, né? Se inscreve no canal, ativa esta bendita sineta, dá like, tá? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, meus amores. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho